As primeiras relações são de nascença. Aqui eu nasci no segundo andar direito da avenida Marquês Tomar, nº 81, nº 81, 2º Direito. Nasci lá, embora na altura os pais vivessem na avenida João Crisóstomo, mas vi nascer a Marquês Tomar. Depois, mais tarde, a família toda foi viver. Era a casa dos meus avós, que os meus avós depois acabaram por morrer. A casa era muito grande. A minha tia ficou sozinha e os meus pais vieram connosco e vieram para a Marquês Tomar. As recuperações são as da altura. Sempre foi um indivíduo muito dado, com grande facilidade em criar amigos. O meu pai era uma pessoa muito estimada, era médico pediatra e tinha, de facto, uma clínica muito grande. Era uma pessoa muito... Tinha os médicos à mala antiga, não é? Que se prestava para tudo, não é? Estava sempre... Quantas vezes o meu pai se levantava de noite, às vezes numa semana, duas, três vezes de noite. Porque as pessoas precisavam, não tinham ainda o hábito levar os doentes que estavam mal para o hospital, não é? Depois, se fosse caso disso, era o meu pai que me levantava. Mas, primeiro, o modo que o meu pai tinha, de facto, uma pessoa muito dada, muito simpática. E que eu herdei também essa... Minha irmã, que tinha um ano de diferença dos mais nobres. Mas, éramos pessoas também... A boleia do meu pai e da minha mãe, também, não é? Éramos umas pessoas muito estimadas, numa coisa de modo. Tínhamos muita facilidade em fazer, em criar relações. Que eu não era nada aristocrático, digamos assim, lá tudo faz ser, na altura, doutor, filho do doutor, não sei o que, não. Eu lidava com os outros... Com os filhos das empregadas, das mulheres de dias lá de casa, com os colegas da rua. Tanto que eu comecei por estar no colégio São Luís, ali, na coisa da... Jesus Sérgio. Não, não, no lar da... Da casa da moeda, da casa da moeda. Mas, depois, o meu pai era médico escolar, fazia as vacinas também nas escolas. E, quando chegou a altura da primeira classe, eu fui para a escola nº 35, em São Sebastião. Portanto, aí tive montes de... De colegas, alguns... Alguns que foram famosos. O doutor Souza Franco, lembra-se que foi... Não era da minha turma, era um ano mais velho. O doutor Dias Ferreira, irmão da Manuela Ferreira Leite, dirigente do Sporting. Meu grande amigo do Sporting. E eu... Também andou lá... Aliás, eu morava em frente, praticamente. Da escola... Da escola 35. Tinha aquela escada que ia lá para baixo, não é? Tinha a ponte cá em cima. De modo que... E aí... Adquiri, de facto... Montanhas de amigos, que muitos deles ainda conservam, não é? E que me acompanhavam ao longo da... Depois, claro, acabei a escola. Fui para o Instituto de Amor, que não podia deixar de ser. Onde era muito engraçado que nós... Íamos... Eu morava na Marquês de Tomás, na altura, não é? Depois, mais tarde, mudei-me para a Viscão de Valmor. Diante do Roque da Fonseca, que era uma... Uma... Não é? Uma empresa... Como é que se chama aqui? Trabalha com... Com madeiras e com... Uma serralheira. Uma serralheira, exatamente. Mas era uma coisa enorme. Uma serração. Uma serração, uma coisa enorme. Era o Roque da Fonseca. Depois, mais tarde, foi destruída, quer dizer, foi vendida, foi destruída. E fizeram aqueles prédios grandes, que estão em frente ao 75. O 75 era o segundo prédio, perto da Conde Valmont, está a ver. Não é antes de Conde Valmont, mas perto da era da Conde Valmont. E aí, era curioso, porque nós íamos em direção ao Rio de Janeiro, íamos todos a pé, não é? Geralmente, alguns vinham do Correio, não é? Viam do Correio. Todos na Conde Valmont, começava o grupo a... A juntar-se. 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 Os autocarros de Alvalade, que vinham de Alvalade, que era outra... Outra... Grande vertente dos alunos do Liceu Carmoes. Vinha de Alvalade. Saiam os autocarros. Formava-se um grupo enorme que ia através daquela rua José Fontana até ao Liceu Carmoes. Eu tinha 10 anos. Eu nasci em 43. Deve ter sido em... Ou talvez 53, 54. O sétimo ano, sei que era o 59, 60. Ou não, 65. Foi há dias. Nós fazemos uma festa todos os anos. 60, 61. E o... Outra... Outra pessoa também muito... Infelizmente, infelizmente já desaparecida, mas que era... Foi também famoso e foi uma colega de turma durante sete anos. E que eu dei um contributo grande para o livro que fizeram em memória dele. Foi o Adelino Amar de Costa. Que era o meu colega de turma. Foi o meu colega durante sete anos. Meu grande amigo. Meu grande amigo. E que... Uma vez estávamos numa dessas reuniões que é anualmente o nosso sétimo ano. De 60, 61. Só o que é. 60, 61. Depois do Liceu... Já sabia que queria a medicina? Sim. Era médico e essas coisas. Tínhamos um professor que dizia que a medicina era... Que era hereditária. E ele fala... E é. E é uma razão simples, não é? A gente ao almoço e ao jantar fala com o... Com o pai. Ele foi... Os pais... Falam de outras coisas. É certo. Mas... Vai sempre dar à medicina. Quer dizer... E cria-se um interesse... Um... 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 Uma expectativa sobre o que é que a gente será. Um... Será... E aquilo que ele conta. Será assim, não será. Isso vai nos... Vai nos explicaçando... O... 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 O interesse, não é? E de facto, talvez por isso, o professor Xavier Morato dizia que... A medicina era hereditária. E assim se justifica que tantos filhos de... De médicos que vão para a medicina. De facto, é uma quantidade... Quantidade grande. Depois foi mãe. O meu pai era... Eu trabalhava de... Era da pessoa que eu conheci na vida, talvez, que mais... Eu levantava-se de manhã cedo. Era médico escolar. Ia fazer as vacinas numa série de escolas. No... Na escola Nuno Gonçalves e no Liceu Camões. Onde eu estava. De modo que... Ele, coitadinho feio, passou grandes vergonhas. Porque eu era do lado... Do lado do diabo. Passava a vida no gabinete do reitor, cabeça de martelo. Que... Quando mais que metíamos a... Metíamos o pé na argola, uma falta de castigo ou qualquer coisa... Eram chamados a reitor ir. Eu... Era rara semana ou raro mês que não estava na... Não ia ao gabinete do Sr. Reitor e tal. E ele olhava para mim e dizia... Pois é. Agora choras. O que é que o teu pai diz aí isto? Ah... Não vai má. Não vai. Mas não, não tive culpa nenhuma. Pois é. Não tive culpa nenhuma. Pois é. Já assim há conhecido. Mas era assim. Fiz o meu curso. Fiz um formato com 15 valores. Que é uma média de final. Parece que foi um curso... Um curso conseguido. Um bom, bom curso. Acabei o curso. Fiz os estágios, aquelas coisas. Fui para... Para a Tropa Tamófra, não é? Onde... Sou... Sou colega de... De curso de indivíduos também... Famosos, digamos assim. O João Queiroz e Mel. Que foi... Fez o primeiro transplante... Gerdíaco... Sei lá... O António Louventudes. Está a ver. Em medicina. Formei-me no... Onde eu estivei em... Foi em... Onde eu? Sim. Em 68 as cadeiras. Mas depois tínhamos mais... Tínhamos mais o primeiro ano... Foi como um ano. Diga. Em 1968. 68. 68. Em 68. Sim, sim. Que de... Depois... Tínhamos mais um ano... O primeiro ano... Do... Do internato. Uhum. Era integrado no... No curso, não é? De modo que eu posso dizer... Deve ter aqui o... Coisa da Ordem dos Médicos... Tem como data de formatura... 31 de dezembro de 69. Colocado numa unidade... Que era... O R1... Ali... Onde é agora... O Regimento de Comandos... Quer dizer... Na altura era o Regimento de Infanteria Número 1... Tem histórias engraçadas também lá... Lá... Lá passada... Lá... Lá... Depois acabei por ser... Quer dizer... E depois... Fui... Fui chamado para... 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 Fui fazer comissão em Moçambique... Comissão em Moçambique... Fiz do... Desde o... Embarquei... Na última viagem de barco... Foi a última viagem do Inhaço... A partir daí... Apareceram os aviões e... No dia 9 de Janeiro de 72... E acabei por voltar... No dia... 28... 28 de Fevereiro... Ou... A partir de 28 de Fevereiro... Já cheguei a 1 de Março de 74... Portanto... Já muito perto do... Do... 25 de Abril... Dois anos... Estive lá dois anos... Exatamente... Dois anos... Entretanto... Já me tinha casado em 69... Com esta... Simpática senhora... Que está... Aqui à vossa... A vossa frente... Casamos em 69... Com... Com ela... Mas estive em sítios horrorosos... Em Moçambique... De modo que... Ela só na... Nós tínhamos... Os médicos... Tinhamos uma zona vermelha... Começávamos com uma zona vermelha... Uma zona azul... E acabávamos numa zona verde... A minha zona verde foi na beira... Foi então que... Pôde... Pôde chamar a minha mulher... Fez só a parte final da comissão... Comigo... O resto fiz... Sozinho... Acompanhado da guerra... Só... A guerra a sério... E para o Curricural... E para o Curricural... Depois ia os bancos em São José... Exatamente... Depois tivemos... Mais tarde... Tivemos um concurso... Para... Obrigatório... Todos os médicos... Dos internos... Para os hospitais distritais... Em que eu fiquei bem... Bem classificado... Pôde escolher... O mais perto era a Almada... Foi o primeiro classificado... Ficou em Almada... E depois havia duas vagas... Era... Médicos de todo o país... Os Coimbras escolheram os mais perto de Coimbra, os do Porto escolheram os mais perto do Porto e os de Lisboa, por exemplo, o Pezento foi para Almada, foi em primeiro lugar, e logo a seguir ficou o Manuel Biscado e eu, que ficámos em Vila Franca, de modo que ficámos muito perto, quase todos tinham que ir para mais longe, tinham que até alugar casa, nos sentidos onde fossem, eu não queria ir todos os dias de carro, não é? Mas, através da Autostrada, em meia hora, estava lá, põe-me meia hora, para não ser deputado, mas assim foi, estive lá 5 anos, fui diretor do Hospital de Fialonga, foi uma conquista do 25 de Abril, quer dizer, era um convento muito bonito, gostava, ali em Fialongas, que foi ocupado, e viram que aquilo tinha condições fantásticas, sobretudo em número de camas, que era possível pôr ali, e, de facto, fazia, o Hospital de Vila Fé, que estava sempre esgotado pela, para abrir pelas costuras, de imenso internamento, e tinha poucas, poucas camas de internamento, relativamente, não é? Foi uma área tão grande como aquela, e cheia de acidentes, como é o caso da, ali com a outra estrada, ali perto, não é? Embora os acidentes na, na estrada, na estrada normal, tivessem, iam, 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 iam cair lá quase todos, na outra estrada, a maior parte deles iam ter ao cemitério, de modo que, depois fui diretor do Hospital de Vila Longa, depois acabou o ano, fiz um, houve um novo concurso, que eu fiz um novo concurso, e voltei para os hospitais, depois, voltei para o Público Cabral, onde fazia, depois, era chefe de equipa de banco em, fui, mais tarde, chefe de equipa de banco de São José, depois, o, abri o banco do Público Cabral, quer dizer, os envios médicos do Público Cabral, que faziam o banco de São José, passaram para o Público Cabral, eu, que fui chefe de equipa de banco no Público Cabral, fui chefe de equipa de banco em três hospitais, em Vila Franca, em São José, e no Público Cabral. Gostava, sobretudo, porque, tinha, não sei, eu, não, não é meu hábito falar assim, quer dizer, mas sou uma pessoa, sou fácil a criar relações, quer dizer, e, de facto, os meus, os colegas da minha equipa, das equipas em que eu fui chefe, quase, posso dizer que, sem exceção, contavam ali como amigos, como amigos e como indivíduos, de facto, que me estimavam muito, não é? No modo que eram termos muito agradáveis, eu também sou um bom contador de histórias, a notas ninguém me bate, de modo que... Coitados... Eram bancos de infraestrutura? Era um bancos de infraestrutura, não, trabalhava-se, quer dizer, mas a hora das perfeições, a gente tinha, e quando ficava os pedidos lá, numa conta, a gente contava umas histórias, contava, e o convívio, eram 24 horas de convívio, 24 horas dá para muita, muita coisa. Mas então teve um percurso profissional muito diferente do seu pai, apesar de ter... Sim, de, completamente, completamente diferente. Colheu um percurso mesmo, ou teve também, depois, uma parte de, em que exerceu mais a clínica, ou... Sim, também, sim, exatamente, e eu tinha, aqui, trabalho, trabalho ainda hoje numa clínica, não é o meu consultório, como este não era o consultório do meu pai, era a clínica central da Avenida, meu pai trabalhava lá, e eu trabalho ali no Aurier, na Praça do Aurier. Então, ainda assim, depois voltou, viveu sempre aqui nas Avenidas Novas e trabalhava aqui no Currículo Cabral, portanto, mas teve-se sempre... Não, depois de casado, depois de casado, fui morar para a Avenida do Brasil, aqueles amarelos, aqueles amarelos da Avenida do Brasil, depois de casado. Mas mantinha-me aqui no Currículo Cabral, filha, e os meus pais continuavam a morar aqui na Vosfangol Morro, de modo que eu... Então assistiu aqui a grandes alterações... Sim, 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 sim... Na paisagem do bairro, não é? Do? Na paisagem do bairro, da... Ah, sim, 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 sim... Da invasão da cidade? Sim... Eu jogava um futebol na... Ah, era tremendo, filha... Antigamente, antigamente, eu morava no Marquês Tomar, na altura, na altura da escola e tal, tinha uma placa central grande, os carros não se podiam, não podiam estacionar na placa central. De modo que a placa central era do polícia de serviços, que andava para trás e para diante, que sempre com o seu ar impante, antigo regime, não é? Era uma autoridade, como o nome do livro, e nós jogávamos à bola para na placa central, não é? De vez em quando apareciam uns polícias da... A paisagem, que era uma câmara, não sei quê, que tentavam apanhar... Quando apanhámos a bola, às vezes apanhávamos, outras vezes a gente conseguia fugir com as bolas, quando jogávamos ali no Marquês Tomar, na placa central, jogávamos na coleta ancestral, atrás da igreja de Fátima, que tinha pouco movimento de carros e era... E a gente jogava na placa central, mas nas placas laterais havia carros a andar, e era um perigo, a bola saía, a gente com entusiasmo ia atrás e havia várias vezes o sinal acidentes, pelo menos... Travagens a fundo da parte dos automóveis. Até há uma história engraçada, que eu conto muitas vezes, vocês já não se lembram do que era o antigo regime, não se tem o regime policial, pá, que... Enfim, era um regime ditatorial, não é? Isso não é novidade para ninguém, mas eu vivi-o na pele, não é? E nós, hoje em dia, há cafés por todo o lado. Na altura não havia grandes cafés, havia duas vezes, havia a Cubana, não havia... Que era na esquina da... Da Miguel Lombardo, depois da República, que eu depois passei a frequentar, não é? Já mais daninho... Mas havia, na altura, eram os tabernos, quer dizer... Ao lado da minha casa, até 81, no prédio antes, havia uma taberna enorme, pá. Depois fui morar para a Viscão de Valmor, que morava no 75, no 69 havia outra também, que tinha os seus clientes habituais, quer dizer... Mas não era um, há um... Raramente havia cenas de pangada, ou de alcoolismo, de perdeiro, raramente. Era um caldo de encontro, como hoje em dia as pessoas se encontram no café, era uma coisa. Encontravam-se na taberna. E era curioso, que na Primeira Grande Guerra, houve, no fim, os alemães usaram os gás de mostarda, e surgiram os gaseados. Os gaseados que eram ditos ficavam afetados sobre a coisa. E havia um dos frequentadores dessa taberna da Avenida Marques de Tomar, era o Sr. Gabriel, que era aqui para nós. Tão som de cabeça como qualquer de nós, mas que era um gaseado, mas que deve ter sido atingido em um grau mínimo, se é que foi atingido. Mas, contudo, era gaseado e recebia uma atenção do Estado, e não sei o que, não sei o que. E nós estávamos a chegar à bola, na Plaga Central, e frequentemente, mas frequentemente, era quase uma frequência quase semanal. Parava um carro... Oh, rapaz, e tal, não sei o que, e tal. Onde é a taverna do Sr. Gabriel, e tal, não sei o que. É no Sr. Gabriel, é ali, é aquela, e tal. Vocês conhecem o Sr. Gabriel? Não sei, mas conhecemos o Sr. Gabriel, não conhecia o Sr. Gabriel. Então, me apresentei-me ao Sr. Gabriel. Eles diziam lá, Sr. Gabriel, tem-se nos senhores à sua espera. E lá vinha o Sr. Gabriel, Jabelhote, com as suas muletas. Vinha e tal, apresentavam-se e tal, falavam baixinho umas coisas que a gente não ouvia, e que depois davam, era um contrato que eles estavam a estabelecer entre eles. Ou se voltavam o Sr. Gabriel, eles falavam, o gaseado. Pois, o gaseado, o gaseado. O gaseado é o Sr. Gabriel, o Sr. Gabriel. Vinha o Sr. Gabriel, as suas muletas, a sua fibra imponente, e tal, não sei o que, e tal. E depois, assim, falavam de um contrato, deviam combinar quantos copos, a quantidade de copos que iam pagar ao Sr. Gabriel. Que ele nem sequer se metia muito nos copos, mas devia ser para... Ao longo do mês deviam falar com o dono da taberna, deviam pagar, e ele ficava, durante uns tempos, à conta da... a ver o seu pito, à conta da... e Deus queira que tenha bebido muitas, e que, coitado, já lá está, que tenha sido muito feliz com isso. E em que é que consistia o Sr. Gabriel, avançado, era o gaseado, não era bom da cabeça, não é? Avançava em direção à polícia, que era de casa e para diante, não é? Levantava as muletas e dizia... Fogo, refogo e contra-fogo! Viva a Rússia! Está a ver o que era e o polícia... E o polícia, pá, não era nada com ele... Não era o gaseado? Não podia dizer nada, porque era o gaseado, e ele sabia que o Sr. Gabriel não era bom da cabeça, e ele existia, atrás dele, e tal, levantava as muletas... Fogo, refogo e contra-fogo! Viva a Rússia! É uma história, é uma história... Mas era esse o negócio e vindo tudo! É, é contra-fogo! Então, as pessoas de todo o país, isto está para ver um tipo, à frente do polícia, pá, levantar as muletas e dizer... Viva a Rússia! 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 Era uma cena desengraçada! E nós, muitas vezes, é que sabíamos, porque eles não sabiam onde era a taberna, também havia muitas tabernas... Ah, humildes, vocês sabem onde era a taberna do Sr. Gabriel e tal? É, está aqui! Conhecem o Sr. Gabriel? Não sei, não sei, não conhecemos o Sr. Gabriel, e tal, um gase que faz sempre festas, é um livro muito afetivo, muito simpático e tal. E assim foi. Quer dizer, eu, durante a escola, não, não me importava nada, quer dizer, jogava a bola no meio da rua, no Poeta Mistral, na... Sim. Havia as terras, aquelas ou não de agora, são os... são aqueles arranhaçados da Avenida de Rússia, logo colá-las à Igreja de Fátima, que eram as terras onde os camionistas paravam os caminhões, os caminhões... flutavam sempre cheio de caminhões. Ou seja, não podia fazer nada. Depois, venderam os terrenos, não é? Não sei como é que foi, eu também fiz o negócio, os caminhões foram corridos dali, construíram aqueles prédios e o jardim. Pois, olha, e foi assim. Depois, cheguei aos 17 anos, algum ano, passámos a frequentar, mesmo os rapazes, passámos a frequentar no café. Geralmente era a cubana. Era a cubana que era o mais perto dos cafés. Era na esquina da Miguel Lombarda, com a Avenida de Rússia, como hoje em dia é um florista lá. Não, e é muito mais. Depois, mais tarde, comecei também a estudar com os colegas do... da faculdade. Quer dizer, o meu colega de estudo, sempre, também morou... nasceu no mesmo prédio. Eu nasci no segundo direito, ele nasceu no quarto esquerdo. O pai dele era médico em Moçambique. O meu pai era médico também. Portanto, a minha família é muito amigas. Ele fez o curso praticamente todo no escritório. Eu e outros... Eram geralmente três. Estudávamos, não é? No escritório do meu pai. Somos como irmãos, ainda hoje, praticamente, não é? E passámos então a frequentar outro... outro café. Vamos muitas vezes ao São Remo, que é ali na Avenida do Codávio. Mais tarde, contactávamos e fizermos amizade com outro grupo da faculdade e passámos a frequentar a Namur, que era ali na... O professor Chaves. O professor Chaves. O professor Chaves e com a... com a pós-aducares, não é? O Namur. O Namur. E íamos lá só, geralmente, a tomar o café depois de almoço e depois vinha para casa a estudar, não é? De modo que... foi assim. Tivemos episódios muito engraçados, mas que não... não têm a ver com a... com a... e lembro que no... no São Remo, havia um grande... um grande grupo do... de médicos, não é? de médicos, estudantes de medicina. Um grande grupo de medicina e um grande grupo de engenheiros, de estudantes de engenharia, que o técnico era mesmo ali, não é? e havia um grande grupo de sportinguistas, entre os quais é o meu clube, e um grande grupo, maior ainda, de benfiquistas, que eram tremendos, tremendos, um faccio, uma coisa difícil, digo eu. Mas dizia com o fã. E frequentavam aqui mais espaços, por exemplo, o Albuquerque, a Novo Cinema, o Albuquerque... Sim, sim, o Albuquerque, 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 o Paulo Renato, o Cuito Carvalho, estava a Companhia do Monumental, o Albuquerque era uma atriz extraordinária, fantástica, e eu quase não perdi uma peça, o Albuquerque era uma atriz espantosa, espantosa. Não era habitual frequentarem mais o teatro do que o cinema? Não, o cinema também ia, também ia, depois comecei em tabuando, comecei a mudar. Uma mulher também era uma cinéfila, uma cinéfila... Não era mais, não era mais provinciana. Não, eras uma cinéfila, gostavas muito cinema, gostavas muito cinema. e o... Mas ele mudou império, não é só? Império, império. Porquê que os seus pais vieram viver para aqui? Para as meninas de nove, é convivente. a minha mãe era de nada e criada na Espanhol, na João Crisózme, era de nada e criada na Espanhol. O meu pai, o avô, o meu avô paterno, era notário e tinha-se estabelecido em Cabo Verde. Tinha-se estabelecido em Cabo Verde. O meu pai nasceu em São Vicente. O meu pai nasceu em São Vicente. De modo que, depois, o meu... teve vários, vários filhos, não é? O meu pai era o segundo. e, depois, ele teve uma trombose grave e teve que ir embora. E seguiu, mais ou menos, com a altura do meu pai ter acabado o sétimo ano e ter ido para a faculdade. De modo que veio, veio morar precisamente para a João Crisózme, onde o meu pai conheceu a minha mãe. E lá fizeram os seus encontros. Lá começaram a namorar e tal. E lá acabaram por casar. E, depois, o meu avô mudou-se da João Crisózme para me acostumar, onde eu nasci. Não chegámos a falar da Gulbenkian ou antes da Gulbenkian, da Feira Popular, não sei se... Ah, ah, sim. Então, não, a Feira Popular... Ali, onde era a Gulbenkian, mas... Até se deu um caso, uma coisa curiosa, com a... com a minha mulher, que, na altura, ainda nem a minha... Mas já éramos, já nós dávamos, porque a minha irmã casou com... Nós casámos com a minha irmã. A minha irmã casou com o irmão dela. Somos dois irmãos casados com duas irmãs. E, na altura, eles já se namoravam, nós ainda não. Eu lembro que, uma vez, fui a... Fomos a... Um grupo, fomos à feira. E havia aquelas coisas, aquelas... aquelas vacas... que... 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 que saia vinho, que saia vinho. Eu lembro que estava num grupo, de cinco ou seis, talvez, e que eu disse, sei lá, há algum copo ali na... na Joana, não sei o que, que era a vaca, que era... que era... que era... que era a Joana. E eu disse, ah, anda aqui, anda aqui e tal. Entrei na... 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 na Joana. Ou a Joana, não sei o que ela chamava. Ah, na vaca. Entrei na vaca, aos ombros. E a minha mulher, estava com os pais também, tinha ido à feira nem nesse dia. E viu aquilo, quer dizer, depois eu mais tarde vi-os de longe, tal... Mas tinha... vi a figura que tinha feito, entrar no... ao colo, tinha decidido pagar uma rodada a... ao macacal, aos amigos e tal. E depois, soube que ela, uns tempos depois, a... a minha mãe vai-me dizer, é pá, fã, não é? Ficou disso ao pai e tal. Aquele rapaz, a beber leite. Diziu, e o meu pai disse, não sejas párbaras, pariu, ou a leite. Não... Essa é da vaca, mas não é leite. É da peta da vaca, mas não é leite. É... É... Ah, acho que vai descansar mesmo. Ah, pode. Liga-me a beber leite, a ver... Entraram aos ombros, e eu e os outros todos, a beber leite, que é isto, é que se passará com aquele rapaz. Então, quer dizer, que frequentava mais a boba e que nem feia popular do que agora... Não. A fundação. Também fã, também. Também fã, também. É que eu sou um homem desgraçado, sou um doido por obra, e muitas vezes há... para as transmissões do metropolitano, no método. Também casaram aqui? Casámos em... Tem uma casa que nós ainda conservamos, que era a casa da família, da família dela em Calamares, entre Calamares e Colás, no sentido chamado Quinta do Cosmo, de modo que casámos na igreja de Colás. Houve muitas mudanças na forma como se pratica a medicina desde que começou até agora? Ah, sim. Enfim, assim se é verdade. E essas mudanças realmente refletiram-se no infringimento dos serviços. Mas, quer dizer, está acompanhando, digamos assim, as mudanças que houve, não é isso? Não há dúvida. Logo eu lembro, porque acho que começou no dia 25 de abril. Logo no dia 25 de abril começou uma epidemia de... Uma infecção... Uma epidemia... Eu... Não era gripe... Não era... Foi... começou no dia 25 de abril e era muito... muito conhecida. Porque vinham... Vinham... Esque Era giro! Muitas vezes a gente tinha que ir, as ambulâncias vinham de todo o país, paravam a entrada do hospital, o médico disse tudo isso, ia lá ver o que é que se passava e se fosse, dava uma grande desidratação, era uma coisa que se perdia. Na altura foi cólera, exatamente, começou, e comia precisamente no dia 25 de abril, e eu fiz um mês de férias, eu cheguei no fim de março, entrei ao serviço no dia 1 de abril, comecei a trabalhar, de modo que lá apanhei essa e comia cólera, exatamente, é o vibrião com o médico. Nós íamos ver se o doente estava muito desidratado, principalmente já ia uma enfermeira conosco para não perder tempo, para meter logo os soros a correr, e depois aqui o doente vinha para não perder o tempo desde a entrada do hospital até o serviço de banco, que era ali um pavilhãozinho pequenino, ali ali a meio, que era o banco, não é onde era ultimamente o banco, que era do outro lado do hospital, exatamente, era a cólera, exatamente. Eu dava grandes desidratações, a pessoa dava-lhe rias brutais, e nós íamos a correr, ver a língua do doente, a pele, se tinha, se havia o... e se por acaso o doente estava muito desidratado, e alguns estavam morrendo, praticamente, ele era logo, não havia tempo a perder, mas foi a enfermeira, pegava logo uma agulha no braço, outra, às vezes, nos dois braços, ou no braço e na veriga, na femoral, ou coisa do doente, que metia-se o soro à pressão, para... não podíamos perder tempo, filha, porque aquilo dava desidratações brutais, por acaso de ideias, de cólera. Portanto, está a ver que foram a apanharmos logo essa... E, pelo ponto de vista da tecnologia, também houve grandes mudanças, não é? Sim, sim, ao meio da medicina, com certeza, ficou conseguido. Não houve coisas radicais, quer dizer, mas houve grandes mudanças. Lembra-se, assim, de marcos em que entraram novos equipamentos, ou como é que era feita essa atualização também das equipas, face aos novos... Não era, sobretudo, nos instrumentos que havia no campo, porque, assim, um novo exame do TARC, que foi a ter haver o TARC, depois, mais tarde, as ressonâncias magnéticas, depois... Exames, uma série de exames que, sobretudo, imagem e logística, respeito radiológico, que não se fazia, mas análises também, uma série de análises novas que se começaram a fazer e que não se faziam, os enzimas cardíacos, que tinham pouco uso, na altura, para diagnóstico do infarto de miocárdio, por exemplo, mas, para além da história, fazíamos o... os enzimas cardíacos para tirar-se. Se fazíamos extremamente engolados, havia uma alta probabilidade do doente ter um infarto de miocárdio, era logo transferido para um serviço de cardiologia, com todos os cuidados, onde era tratado por cardiologistas e com desfibrilhadores, com todos os... os instrumentos necessários. E no dia-a-dia também houve muitas mudanças de tecnologia, digo, na sua vida cotidiana. Sim, também. Lembra-se, assim, das coisas que mudaram mais? Não sei, filha, quer dizer, a medicina pode... Há avanços, com certeza. Mas a medicina é a velha medicina de todos os tempos. O que interessa mais é, de facto, a maneira... a maneira como se tem o doente, quer dizer, digamos assim, a maneira correta como se tem o doente. a coisa... quer dizer, a maneira séria como nós encaremos os problemas, como tentamos não aviar... não aviar a observação dos joelhos, fazer uma observação o mais completa possível, fazer uma anamnestra com... a conversa com o doente, ou com os familiares, no caso disso, quer dizer, tem de ser o mais... o mais alargado e o mais... o mais correto a perseguir-a. Depois, quer dizer, tratar os doentes com amizade, com carinho, não os deixar de ser amados, os animados muitas vezes, quer dizer, procurar o apoio, o apoio deles, isso é o fundamental. Isso é a prática de hoje, como era de ontem e como será de sempre. Isso é a base da anestesia. Por mais aparelhos que tenham aparelhos, os aparelhos é fácil, não sei. Agora, médicos verdadeiros que sejam capazes de... não... não... quer dizer, aliviar as coisas. Ah, isso é um diagnóstico, assim, um bocado à balda, quer dizer... E depois, ah, enganei-me, pensei que tal, não. A gente deve observar os doentes com máxima de idade, pedir os exames todos que acharem necessários, quer dizer, não pensar no preço dos exames, temos de ter a consciência de que é um ser humano que está ali e que precisa, e que precisa da nossa atenção e do nosso saber, não é? Sim.